Recordando do passado Foi um homem corajoso na vida que ele levou Foi um homem corajoso na vida que ele levou Um dia de tardezinha ele falou pra sua amada Arumou traje de gaúcho, vou buscar outra atropiada Despedir-se da família e seguir sua jornada Demorou uns trinta dias pra voltar com a cavalhada Demorou uns trinta dias pra voltar com a cavalhada Viajou pro passo fundo, muitas léguas foi levando Foi contra cavalo chucro e depois foi avançando Essa letra que cantamos é uma recordação Dona sua vovô que amava a sua vida da tradição Dona sua vovô que amava a sua vida da tradição E no fim dessa jornada um dia se acidentou Ele caiu do seu cavalo e sua jornada se encerou E hoje eu de oito anos, meu vovô foi me alembrar Com sua história escrevo versos pra nunca mais se apagar Com sua história escrevo versos pra nunca mais se apagar